Eu sei Eu sempre fico pá, quando arte vai ruxar Nanã que fora aí de CT Nunca vi funcionar, mas tenho fé que um dia vão ver A fúria é assim, às vezes fico afim De jogar com o bem certo alguém Mas mais que me chamar, a mara pra ficar tudo bem Aqui tá pago uma PCT A fúria tá crescendo Disse o cabeça 4 por 3 Já sei que não tem jeito, tá feito O Lula já usicou Abalou, não usicou e o Brasil entregou Mais um eco que felicidade Abalou, não de mal começou E o arte já foi de base Abalou, não usicou e o Brasil entregou Mais um eco que felicidade Abalou, não de mal começou E o arte já foi de base A fúria é assim, às vezes fico afim De jogar com o bem certo alguém Mas mais que me chamar, a mara pra ficar tudo bem Aqui tá pago uma PCT A fúria é assim, às vezes fico afim A fúria tá crescendo A fúria tá crescendo A fúria tá crescendo De seu cabeça 4 por 3 Já sei que não tem jeito, tá feito A fúria tá crescendo Abalou, não usicou e o Brasil entregou Mais um eco que felicidade Abalou, não de mal começou E o arte já foi de base Abalou, não usicou e o Brasil entregou Mais um eco que felicidade Abalou, não de mal começou E o arte já foi de base Aqui tá pago uma PCT A fúria tá crescendo De seu cabeça 4 por 3 Já sei que não tem jeito, feito zicô Abalou, não usicou O Brasil entregou Mais um eco que felicidade Abalou, não de mal começou E o arte já foi de base Abalou, não usicou e o Brasil entregou Mais um eco que felicidade Abalou, não de mal começou E o arte já foi de base Abalou, não usicou e o Brasil entregou 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 Obrigado.